Bom pessoal, de volta aqui no canal do Sormani, o arroba Fabio Sormani Oficial, não se esqueça, esse é o meu novo endereço, eu peço para vocês divulgarem para mim para poder fazer o canal crescer, tá bom? Arroba Fabio Sormani Oficial. Eu estou voltando nessa segunda-feira para falar sobre essa questão da QSI, da Qatar Sports Investment, a empresa lá que cuida do PSG e tem interesse em fazer uma parceria ou melhor, de comprar o Santos, isso que eles querem na verdade. Muita gente tem perguntado para mim sobre isso, é isso, mano, você não vai falar sobre isso, sobre esse interesse, taquei assim no Santos, etc e tal, mas eu sempre digo, olha, está muito embrionário, a gente não sabe de fato o que vai acontecer, etc e tal, mas hoje eu vou falar, eu vou falar, vou começar a falar sobre esse assunto. Mas antes disso eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, não se esqueçam, não se inscrevam no canal, acionem o sininho para saber quando eu solto um novo vídeo e não se esqueçam de dar o like, o like é muito importante para mim, porque propaga o canal, tá bom? Gente, é o seguinte, o Santos aprovou, acho que foi no final do ano passado, se eu não iria lá mesmo, entendeu? Porque mesmo que o Santos se transforme numa SAF, ele vai ficar com o controle de 51% das ações. Quem for comprar vai ter 49%, ou seja, não vai mandar, não vai mandar. Você investiria o seu dinheiro numa empresa, por exemplo, comandada pelo Andrés Gueda? Eu não investiria o meu dinheiro, não investiria o meu dinheiro, eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro, aliás, até acho que sei o que ele vai fazer com o dinheiro, nada, porque ele é absolutamente incapaz e incompetente no que faz. Consequentemente, o Santos está nessa penúria danada que vocês estão vendo aí, é vexame atrás de vexame. Então eu te pergunto, uma vez mais, você se tivesse 3 bilhões de reais, você está na lista da Forbes, um dos caras mais ricos no mundo, está rindo dos bilionários, você tem 3, né? Você pegaria parte desse dinheiro e jogaria nas mãos desse pessoal que tem administrado o Santos ao longo de sua história? Não é só o Ruida, não. Pega os que vieram antes. Pega os que vieram antes. São todos, não tem exceção. E nem digo que eles são pessoas de má-fé, que estão para dilapidar o patrimônio do Santos. Olha, longe disso não. Tem uns que são sem vergonhas mesmo, mas outros não são. Não acho, por exemplo, que seja o caso do Ruida. Eu acho que o Ruida é incompetente. Eu não acho que ele usa de má-fé, que ele está querendo se aproveitar do Santos para tirar vantagem aqui e ali e lá. Eu não acho, eu acho que ele é ruim mesmo, entendeu? Ele é incompetente, ele é fraquíssimo, péssimo, o pior presidente da história do Santos. Mas, pelo que eu noto, até que se prove ao contrário, ele é uma pessoa absolutamente honesta, absolutamente honesta. Mas isso não é suficiente para eu pegar o dinheiro e colocar na mão dele, porque o dinheiro é uma coisa importante no mundo de hoje. Nós somos um país capitalista, o futebol é um esporte capitalista. Ele precisa de grana, o grana precisa rodar, rodar e fazer mais grana, fazer mais grana, porque quanto mais dinheiro você tiver, mais sólido o seu time vai ser. E, consequentemente, mais competitivo ele será se você souber a usar o dinheiro, contratando jogadores bons, técnicos competentes, melhorando a sua base, sua estrutura, centros de treinamento, recuperação de atletas, etc. Então, essa grana é importante por causa disso. Agora, você colocaria, eu repito, o seu dinheiro nas mãos do Rueda? Quem são os candidatos à presidência do Santos nas próximas eleições? Você colocaria o seu dinheiro na mão de um deles? Eu não colocaria. Então, para o Santos captar dinheiro fora desse universo do futebol, ou seja, para se transformar em SAF, ele vai ter que mudar isso, gente. Se ele não mudar, ele não vai conseguir. Tem que ser o contrário, pelo menos. 51% para quem investe e 49% para o Santos. No mínimo, acho até que tem que ser mais, mas o mínimo tem que ser isso. Se não, amigo, esquece. O Santos quer dessa Qatar Sports Investment, AQSI, uma parceria. Mas que parceria é essa? Ah, o Sormani, o Rueda quer que eles entrem com uma grana, porque aí o Santos vai dar para eles... Perdão, uma vez mais, que eu ainda continuo gripado. Vai dar como garantia para eles, percentual em atletas, ou um atleta na sua totalidade, etc e tal. Mas como assim? Quem garante que o Santos vai vender o Rodrigo, o Neymar, o Robinho? Não tem garantia nenhuma. Até porque a base do Santos está sucateada. Está na mão de empresário ou de empresários que colocam os jogadores lá sem condição nenhuma de estar no Santos e que depois passam para o profissional com contratos fabulosos dilapidando o patrimônio do Santos. Então, não há garantia nenhuma para quem vai emprestar. Se você tivesse um dinheiro hoje, você jogaria na mão do Santos para ficar com parte de passe de jogador, essas coisas? Eu não faria isso. Não tenho certeza nenhuma de que isso vai dar certo. Nenhuma. Nenhuma. O cara quer botar o dinheiro para ter o controle do negócio. Ninguém põe dinheiro firme, graúdo e graúdo importante na mão de outra pessoa para cuidar. Você pega o seu dinheiro e deixa na mão de outras pessoas? Não. Quando você coloca um dinheiro seu, por exemplo, no banco ou numa poupança ou num outro tipo de aplicação, você está decidindo. Você pode ter um consultor, mas o dinheiro é seu. A última palavra é sua. E se você sabe que tem uma empresa que não te dá garantia nenhuma de retorno, você vai investir nela? O Santos é essa empresa. Como é que você vai investir nisso? Então, gente, se não mudar essa ideia de SAF no Santos, não vai dar certo. Porque se o Santos continuar com o controle da SAF, eu não acredito que ninguém vai investir no Santos. Parceria é ficção. Isso não existe mais nos dias de hoje. Não existe mais nos dias de hoje. Até porque você não pode deixar na mão de empresas o direito econômico do jogador. Não pode. O jogador de futebol tem que pertencer a uma associação esportiva. Então, vamos supor, nós temos um negócio, nós temos uma padaria. Nossa, nossa padaria tem no mundo inteiro. Tem no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania, na África. Nós não podemos ter jogador de futebol. A razão social do nosso empreendimento é comércio alimentício. Não é futebol. Então, nós não podemos. Ah, mas a QSI é. É, ok. Mas ela tem clube. Bom, ela pode movimentar, fazer um time, pegar um jogador e colocar, escrever lá num time da África, um time da Europa mesmo, que seja o PSG. Mas aí você tem a questão do fair play financeiro. É difícil, meu. É complicado. É muito complicado. Então, a única saída para o Santos é essa, se transformar em SAF verdadeiramente. E não esse negócio que foi feito aí, que é uma SAF de Araque. Isso não existe. Isso não existe. E o presidente Coelho não quer entrar para a história, segundo ele comenta, como o presidente que vendeu o Santos. Olha que mentalidade tacanha. Olha que falta de inteligência. Ele pode entrar para a história, se ele vendeu o Santos, para o Massaf, como o cara que salvou o Santos. Meu companheiro, o Santos está num buraco danado. O Santos corre o risco de se apecanar cada ano que passa. E cada... Corre o risco, não. Ele está se apecanando cada ano que passa. Vexame no Paulista, vexame no Brasileiro, vexame na Copa do Brasil, vexame na Sul-Americana. É isso que vocês querem? Ei, Rueda. É isso que você quer? Ah, a SAF pode decretar falência. Pode. Pela lei, pode. Uma empresa pode comprar o Santos, e de repente vê que não está dando dinheiro nenhum, ele decreta falência e fecha a empresa. Mas até hoje isso nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. E quem está botando dinheiro sabe que isso, um time de futebol, como o Santos, por exemplo, é o ativo. Maravilhoso. Então não tem jeito de perder dinheiro. Desde que, claro, ele coloque gente especializada nas funções exatas. Então, sinceramente, eu acho que tudo isso aí é uma cortina de fumaça para tentar alimentar a candidatura do Rueda ou do candidato dele para o final do ano. Eu não sei o que ele vai escolher. Entendeu? Mas ele faz um discurso absolutamente populista, dizendo que não vai vender, porque a SAF é isso, porque a SAF é aquilo, e pá, 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 porque o Santos é do Santos, é de Santos, do Santista, etc. e tal. Como se ele fosse passar por uma SAF e não fosse continuar sendo um dos torcedores. O Botafogo virou uma SAF. E está aí, liderando o Campeonato Brasileiro. Cinco pontos a mais do que o Palmeiras. O milionário Palmeiras que só humilha o Santos nos últimos anos. Está cinco pontos na frente. Ah, seu irmão, mas o Botafogo não vai ser campeão. Pode ser que não seja. A gente não sabe. Mas olha a campanha que ele está fazendo. Há quanto tempo o Santos não faz uma campanha dessa? O Botafogo é uma SAF. Ah, o Vasco é uma SAF que está na zona de rebaixamento. É verdade. É verdade. É uma SAF que está na zona de rebaixamento. Não significa que toda a SAF vai ser boa. Por isso você tem que saber para que você vai estar negociando. Uma SAF do Vasco, a 777, você já tinha ouvido falar nela? Eu nunca tinha ouvido falar. Agora, a SAF que quer comprar o Santos, a QSI, pô, é dona do PSG, gente. É gente do ramo, que está no esporte. Ah, sua irmã, mas o PSG nunca ganhou uma Champions League. É difícil ganhar uma Champions League. É muito complicado. É muito complicado. Quanto tempo faz que o Marcelo não ganha uma Champions? O City, por exemplo, que é uma SAF muito bem sucedida, nunca ganhou. É difícil ganhar, entendeu? Mas olha o time que se tornou o PSG. É um time forte, no primeiro escalão. Está brigando, já chegou até a final de Champions. Então você tem que olhar como um todo, entendeu? Como um todo. E do jeito que está essa SAF do Santos, dificilmente vai encontrar alguém disposto a investir. E parceria no futebol hoje em dia não existe. Não existe. Foi colocado aí uma faixa, acho que naquela padaria, na frente à entrada de imprensa ali do Santos, né? Fora daí, fora Falcão. Faltou escrever fora a rueda. E aí Faltou escrever fora a rueda. Faltou escrever fora a rueda. Faltou escrever fora a rueda. Faltou escrever fora a rueda.